Olá, tudo bem? Se você busca dicas para trabalhar a sua imagem e alcançar alta performance em vendas, você está no lugar certo e na hora certa. Então assiste esse vídeo até o final e anote cada dica que será indispensável para o fortalecimento da sua imagem, credibilidade com o seu cliente e alta performance nas suas vendas. Legal? Muito bem! Mas enquanto não entramos no conteúdo, se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado por prestigiar o meu trabalho. Mas se você ainda não é inscrito, por gentileza, não esqueça, inscreva-se agora, já deixa o seu like, ao término desse vídeo, deixe por gentileza os seus comentários, o que você achou dessas dicas, o que ela somou para você. É muito importante essa interatividade. E se você tiver dúvidas, algumas perguntas, será um prazer imenso responder cada uma delas para você. É só você deixar as suas perguntas aqui que eu estarei respondendo. Uma outra coisa também, é muito importante você não esquecer de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Porque ajudando alguém, com certeza absoluta, você estará se ajudando também. Legal? Muito bem! Hoje eu quero falar com você neste vídeo sobre a questão da imagem do profissional de vendas. João, isso tem muito a ver com o meu sucesso, com o volume de vendas, atingir metas, superar expectativas? Eu digo, tem tudo a ver. Porque é uma construção. Eu recebo muitas perguntas assim, João, como que eu devo me produzir? Como que eu devo me vestir para atender melhor o meu cliente, atender bem o meu cliente? E muitas pessoas perguntam, eu preciso de uma roupa de marca? Preciso de um perfume fino? Eu preciso de um calçado de marca? Eu digo, não, nada disso. A questão não é a marca, a questão não é quanto você paga. A questão é a harmonização daquilo que você veste, a harmonização dos acessórios, combinando com o ambiente do seu trabalho, combinando com o perfil do seu cliente. Porque você vai construir uma imagem que fica na mente do seu cliente. Veja, mas você pode até falar assim, João, mas eu não gosto de mudar o meu estilo. Bom, é muito importante você lembrar o seguinte, você veste para você no seu horário da sua vida pessoal. No horário do nosso trabalho, nós vestimos para quem? Nós vestimos para o nosso cliente. Nós nos preparamos em todos os aspectos, nos mínimos detalhes, para encantar o nosso cliente. Isso é o diferencial, faz parte do conjunto da obra. Vou dar um exemplo para você aqui. Se eu falar para você agora, imagine um artista que usa um chapeuzinho, um bigodinho, um sapato comprido, movimentos engraçados e ele atuava no cinema mudo. Eu tenho certeza que você vai lembrar imediatamente do Charles Chaplin. Sabe por quê? Porque ele criou aquela imagem para ele, ele fixou aquela imagem para o seu público. Não quer dizer que ele vivia 24 horas daquela maneira. Então, comece a pensar com carinho. Como você está se preparando, se produzindo para o seu cliente? Existem situações, às vezes, empresas que elas têm uniforme. Aí o que acontece? Tira toda a sua preocupação com relação, pelo menos com a roupa. Entendeu? Aí já facilita um pouco a sua vida. E quando a empresa, ela não tem uniforme, ela deixa o profissional, ela deixa, não importa se você é CLT ou prestador de serviço, ela permite que você vista-se de acordo com a sua preferência. Aí você me pergunta, João, então como me comportar nesse momento? Eu digo, aí precisa prevalecer o bom senso. Sabe por que o bom senso? Sabe por que quando eu falo, nós estimos para o nosso cliente? Vou dar um exemplo para você. Imagine que você entra em uma loja de artigos esportivos para comprar um material para você ou para o seu filho, para um ente querido seu. E dentro dessa loja, na porta dessa loja, tem uma pessoa vestida de terno e gravata, ou vestido como eu estou aqui agora, estilo social. E tem uma outra pessoa vestida de forma esportiva. Uma boa camiseta regata, sabe, um tênis, uma calça jeans. Eu te pergunto, a quem você se dirige? Aquela pessoa que está toda ali, formal, de terno e gravata, ou aquela pessoa que está de uma forma esportiva, de uma forma despojada? Se você está buscando produtos esportivos, claro que a sua mente, automaticamente, ela encaminha você para aquela pessoa que está de uma forma mais esportiva, mais despojada. É a associação da imagem com a nossa mente. Agora, vamos imaginar o contrário. Você entra em uma loja para comprar roupas para uma festa de casamento. Você é o padrinho de casamento ou você é o noivo ou a noiva. Você vai procurar o quê? Uma loja de roupa social, terno, gravata, um sapato fino. E na porta desta loja, por exemplo, tem lá uma pessoa vestida a caráter, de acordo com o ambiente, de acordo com os produtos que ela vende. E tem uma outra pessoa lá de bermuda, camiseta regata, entendeu? E uma sandália ou um tênis. A quem você se dirige? A esta pessoa que está vestida de forma esportiva ou a pessoa que está vestida com roupa social. Você percebeu como que é a importância de fortalecer a nossa imagem alinhada com o produto que vendemos, o ambiente que trabalhamos e principalmente com o perfil do nosso cliente? Eu estou lembrando aqui agora de uma consultoria que eu dei para uma empresa. Ela trabalhava com produtos agrícolas. Então, o representante comercial, ele viajava muito para o interior do estado, ele ia a fazendas, ele ia a casas que trabalhava com produtos para o agricultor e ele gostava de se vestir assim como eu. Nada como se vestir socialmente ou esporte. Aí o que ocorreu? Ele vinha de uma escola, ele vinha de uma escola profissional de uma origem de segmento de laboratórios, laboratórios farmacêuticos, trabalhava com a linha humana, a linha de laboratórios farmacêuticos para a humana, é uma linguagem de mercado, é um comportamento. Ele atende o comprador, por exemplo, num ambiente mais fino. O que acontece? Ele saiu para trabalhar com produto na área rural. O que aconteceu? Ele trabalhou durante seis meses e ele não conseguia sequer ter muita atenção do seu cliente e não atingia suas metas. E era um excelente profissional, o que é a maraca que sabia apresentar bem o seu produto. E aí, quando nós começamos a conversar, começamos a traçar uma análise realmente de comportamento, o perfil do profissional, o ambiente que ele está frequentando e o perfil do cliente, eu simplesmente falei assim, vamos fazer uma experiência de um mês, muda o seu perfil, vamos substituir essa camisa social por uma gola polo, por uma camisa de malha, vamos substituir a calça social por uma calça jeans, vamos substituir o sapato do bico fino, o sapato social por um sapato esportivo. Não precisa nem falar, em menos de 15 dias, este profissional vendeu três vezes mais do que ele vendia anteriormente. Por quê? Ele passou a ser mais bem recebido, a ser visto de uma forma diferente pelo seu cliente. Ele passou a ter uma comunhão de acordo com o ambiente de trabalho, o ambiente que ele frequentava e, consequentemente, com o seu cliente. É onde eu falo, o bom senso deve prevalecer e devemos nos vestir, nos preparar para o nosso cliente. É isso que faz a diferença. E essa diferença da imagem está presente em tudo, até na apresentação de um cartão de visita, na apresentação do layout de uma empresa, sabe? Na apresentação das suas redes sociais, como você se produz? Como que você se programa para apresentar para o seu cliente? Entendeu? Então isso faz uma diferença muito grande. Você estudar o perfil comportamental, a linguagem do seu cliente e, consequentemente, se preparar para ele. Entendeu? Então isso faz uma diferença muito grande na sua vida, nos resultados da sua vida e, consequentemente, das suas vendas. Então pense nisso com muito carinho. Sabe por quê? Eu sempre falo o seguinte, é o cliente que é o parceiro do nosso progresso, é o cliente que paga as nossas contas, é o cliente que pode gastar, investir na nossa empresa, comprar conosco ou levar o dinheiro e gastar com o concorrente. Então tudo o que fazemos por ele, tudo o que fazemos para ele, que está dentro do nosso alcance, que não venha nos sacrificar na margem de lucro da empresa, na nossa credibilidade como pessoa e como profissional, é válido. Então é muito importante estar pensando tudo isso com muito carinho. Como você se apresenta para o seu cliente? Você fala a linguagem dele verbal? É indispensável. Você fala a linguagem dele naquele momento, vivendo como se fosse um ator presencial para ele ali? Isso é um diferencial incrível. Eu procuro, assim, me comportar de acordo com o perfil do meu cliente. Eu tenho cliente que o ambiente de trabalho é extremamente formal. Eu vou formal. Eu tenho cliente que o ambiente de trabalho dele é a área das pessoas vivem totalmente à vontade. Eu já trabalhei com empresas da área de mecânica, que eu prestava consultoria, que eu chegava lá na bermuda, tênis, entendeu? Camiseta. Eu não ia de bermuda, tênis e camiseta. Eu ia com uma camisa gola polo, uma calça jeans, um sapato comum, mais simples, um tênis. Quer dizer, você falando a linguagem do meio, o que acontece? Você tem mais atenção, você é mais bem recebido. Então pensa nisso com muito carinho, tá legal? Eu sou João Vidal, sou mentor de carreira. Sou especialista nas áreas de treinamentos para liderança e vendas e apresento o nosso trabalho de forma presencial e forma online. É um prazer imenso estar aqui somando na sua vida, em toda a sua equipe e promovendo o crescimento a cada dia. Um forte abraço. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, sua empresa e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.